Fala galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, musical percussionista e endorser da Tacto Percussão. Hoje eu vou falar sobre a história do Giovanni Hidalgo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais e me ajudar também a trazer mais conteúdos legais como esse para vocês. Mas antes, um pequeno recado. Se você quer aprender a tocar percussão, leitura rítmica, técnica de baquetas, quiáuteras, escrever partituras, a técnica básica de pandeiro, surdo, cajon, timbal, história de alguns ritmos latinos, 19 grooves de timbal, 40 grooves de agogô e bloco sonoro, 12 elevadas de calbel e bloco sonoro e 35 elevadas de pandeiro, que está saindo no forno ainda essa semana, Acessa já o site Como Tocar Percussão. Tudo isso por apenas R$ 47,00 mensais. Bom gente, quem foi Giovanni Hidalgo? Com certeza você já ouviu falar desse nome, deve conhecer. E com certeza você já ouviu falar das famosas congas Giovanni Hidalgo, aquelas congas compactas que ele desenvolveu para estudo. Giovanni Hidalgo, percussionista lendário, nasceu em Porto Rico em 1963. Atualmente ele tem 56 anos. Cresceu tocando bateria, bongos, congas e timbales, juntamente com seu pai e seu avô. Iniciou seus estudos de congas com seu pai e também os estudos de outros instrumentos, aplicando o seu grande talento, vindo a se tornar um dos maiores percussionistas da América Latina. Os professores mencionados por Giovanni Hidalgo são Seu pai, o seu primeiro professor, o senhor José Manuel Hidalgo, qual seu apelido é Manegui, e o seu avô, o Francisco Hernandes, o Nando. Giovanni começou a tocar congas em seu pequeno barril de madeira, que o seu pai lhe deu para ajudar a limpar os golpes. Transferiu-se essas técnicas, estudadas em seu pequeno barril, para o instrumento, e foi relativamente fácil, o que permitiu Giovanni extravasar na sonoridade. Giovanni Hidalgo, ele é descrito como Tocado por La Mano de Dios, devido ao seu grande estilo original e criativo, que serve de inspiração aos percussionistas de todos os níveis. O que geralmente os percussionistas fazem com as baquetas, Giovanni faz com suas mãos, e é admirado pela perfeição em executar as notas duplas e triplas, e as técnicas, muito usadas na bateria e nos timbales. Aos 12 anos, Giovanni começou a se apresentar para o Porto Rico. Ele entrou para a Big Band do então trompetista Mário Ortiz. Em sua primeira viagem ao exterior, mais exatamente para um carnaval de 18 dias na Venezuela, Giovanni ficou muito doente e tinha 38 graus de febre. Sua mãe era enfermeira, não queria que ele fosse, mas nada o segurou. Viajou com Charlie Palmieri e logo regressou a Porto Rico. A maior influência de Giovanni Dalgo foi o seu encontro com o Xanguito em Cuba, onde encontrou todas as respostas do porquê havia praticado no barril em sua casa. A carreira musical de Giovanni Dalgo oferece uma grande lista de nomes, como Los Golden Latin Jazz, Tito Poente, Batacumblis e muitos outros. Em 23 de 6 de 89, criou seu próprio grupo e pediu ajuda Tony Villarim, onde o grupo carregaria o seu nome, Giovanni Dalgo. Em 92, Giovanni entra para o corpo docente do Colégio de Música Berklee, em Boston, ensinando ritmos de Porto Rico, Cuba, República Dominicana, Cultura jamaicana, africana e jazz. Ocupou esta posição acadêmica até o ano de 96. Após isso, Giovanni gravou inúmeros discos e shows com renomados artistas do mundo todo, até a sua perda dos dedos. Devido a sua diabetes alta. Então fica uma frase de Giovanni. Eu disse ao doutor, vá em frente, pode amputar. Eu sou o único que navega em meu navio e Deus é o único piloto. Estou comendo bem e controlando os níveis de açúcar. Eu não como chocolate ou bolo, talvez uma vez ao ano. Música Giovanni ainda continua tocando, agora ele não executa mais as congas, está tocando mais timbales e está com uma técnica absurda. Giovanni é um grande músico, um grande percussionista, sempre estudou. Essa possibilidade de trazer as técnicas de mãos para as congas é algo muito legal. E a base, o princípio do Giovanni Dalgo, é uma coisa que lendo a biografia dele, fazendo essa pesquisa para fazer esse vídeo, eu percebi. A base do Giovanni Dalgo é a técnica de baquetas. É uma coisa que eu sempre bato na tecla com os meus alunos, aonde toda a base da percussão está dentro da técnica de baquetas. Porque todos os grandes percussionistas trouxeram, até tudo que é feito com as baquetas, colocaram nas mãos. Então gente, vale muito a pena estudar baquetas. A história do Giovanni, independente desse trágico triste, ele continua tocando, continua trabalhando, agora controlando a sua diabetes. Diabetes é uma doença muito séria, né? Com o que todos estamos sujeitos. E enfim, agora ele segue a vida, segue trabalhando e segue feliz. Pelo que eu vi nos relatos, esses relatos eu li artigos da Berkeley, artigos em espanhol também. Então tudo isso aqui foram feitas traduções do inglês e do espanhol para vocês. Bom gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou já, se inscreve no canal, já deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho